Olá, sejam bem-vindos. Essa aula tem como objetivo apresentar o recurso configurações, a sessão geral. É através desta sessão que você vai configurar o básico da sua instalação de WordPress. Você poderá alterar o título do seu site, colocar uma descrição curta o que é o seu site, descrevendo para os mecanismos de busca. Você poderá alterar o seu endereço e também adicionar o seu e-mail. Você deve utilizar o seu e-mail de suporte, porque é através deste e-mail que o WordPress vai enviar novos e-mails para os seus usuários. Você também pode permitir nesta sessão que usuários se registrem no seu WordPress. Você pode habilitar isso, permitindo que qualquer pessoa que frequente o seu site possa se registrar. E uma vez que você assinala esta opção, você também pode configurar a classe padrão que esses usuários vão se cadastrar. Por exemplo, se um usuário se cadastrou no seu site, você pode configurar que ele venha como um colaborador, um autor, editor e administrador. Recomendo que você utilize a função assinante, que é a função padrão do WordPress. Nós falamos bem sobre isso nas aulas, sobre classes e funções padrões de usuários do WordPress. Você pode configurar o fuso horário do seu WordPress, colocando conforme a sua necessidade e o país que você está atuando. No caso Brasil, basta procurar o fuso horário brasileiro, o horário de Brasília. Uma vez que você configura todo o formato de data ou hora, vai aparecer conforme o fuso horário. Você pode escolher alguns fuso horários, caso você esteja no norte de Belém, Campo Grande e também São Paulo. Tem todos os formatos do mundo. Além do mais, você pode configurar o formato de data. Se você deseja que a sua data apareça nos seus posts por intenso ou abreviado. Você também pode alterar o formato da sua hora, colocando hora, no caso no padrão americano ou personalizado conforme a sua necessidade. E alterar como começa a semana. Se você deseja que seu blog a semana comece na terça, na quarta ou até mesmo configurar no padrão que é no domingo. Uma vez que você configurou todos esses recursos, basta clicar em salvar alterações. Se você gostou dessa aula, por favor, não deixe de comentar.